Acorda! O que fizeram com você, Alequina? Te deram algum remédio, alguma coisa? Eu acho que sim, não consigo movimentar nenhuma parte do meu corpo. Alequina, se liga nos nossos novos carrinhos. Irados, moleque! Muito! Mas, moleque! Top demais! Olá, espectadores! Brick Presentes trazendo pra vocês mais um vídeo. Eu tô aqui de Homem-Aranha e Alequina! Toma, Alequina! Que moleque! Eu tenho que ter um banheiro, tá? Tem até papel gênio. Olha, Alequina, olha só. No meteoro, no meteoro. Spider-Man! Spider-Man! Ai! Salva! Ai! Beleza, Alequina. Seguinte. Oi, dona Criança. Tudo bem, dona Criança? Ah, desculpa! Dona Criança! O que você queria falar pra mim? Conte pra mim agora! O que tem de bom agora? Mão pra cima! Mão pra cima, senhora! Ainda sou polícia! Tá bom, não era bom. No glúteo! No glúteo! Vambora! Alequina, se liga. Corrida de carrinho de compras! Vem, 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 vem! Eu vou me aranha no carrinho de compras, velho! Oi! Escuta! Você caga e anda e ainda limpa com papel! Hahaha! Ai, ai! Alequina, você é maluca! Vambora, vambora, Alequina! Vambora! Uh! Carrinho de compras, hein! Ó, corrida, hein! Daqui até aqui! Esse carrinho é bem silencioso! Ó, rapaziada! Uhul! Uhul! Nossa senhora, que irado! Que irado esse carrinho de compras! Ó, a gente tá aqui no subúrbio da cidade! É rápido ainda! Vambora! 3, 2, 1 e... Ação! Então a gente tá naquelas... Pistas de Tóquio com cerejeiras na nossa frente! Que pista de Tóquio que? Valeu, Alequina! Come poeira, minha filha! Com meu carrinho de compras! Uhul! Eita! Eita! Bati! Bati! Meu Deus, ela me passou! Ah, bata! Eu vou ter que pegar! Ai, caraca! Olha a pescisa! Ó! Ladeira abaixo! Uhul! Não! Ai, ai, ai! Quem tá na frente que decide pra onde que tem que ir a corrida, hein! E olha, Alequina! Tá tudo atrapalhado lá atrás, rapaziada! Ai! Ah, moleque! Vamos aí, vamos aí! Olha, Alequina! Opa! Ah! Olha o George aqui! O George! Olha o George! Olha o George! O George morreu! O George já era! Bora! Bora, Alequina! Bora, Alequina! Corre, George! Ah! Que virado, moleque! Eita! Ah! Ah! Uhul! Ai! Vamos embora, tio! Eita! Ah! Eu que tava na frente! Eu que tava na frente! Eu que decidia o... Calminho! Eu tô aqui embaixo, ô Alequina! Cadê tu? Eita, nós! Eu tava na frente! Eu passei de você! Eu que tava na frente! Eu! Calma aí, calma aí! Meu cacho e pneu tem mais! Uhul! Vamos jogar bola! Irado! Vamos jogar futebol! Vamos jogar futebol! Qual é o nome daquele jogo de futebol? Gol! Uhul! Irado! Ué, esses caras tão olhando de cara feia pra gente! Fala aí, tchefi! Polícia! Vá pra cima! Eles não obedeceram a polícia, Alequina! Sai fora! Foi! Pronto! Agora eu quero ver se não vai obedecer mais! Caraca, que shotgun maneira, Alequina! É a do Fortnite! Irada! Fortnite! Irada! Muito da hora, muito da hora! Beleza! Bem, eu adorei aqui os nossos carrinhos! Borda, borda, borda! Suave! Vem, Alequina! Chega aí! Uhul! Pilotando! Dirigindo meu carro! Dirigindo meu carro! Uhul! Ei! Pera aí! Cadê a Alequina? Alequina! Ai, meu Deus! Cadê a Alequina, gente? Alequina! Você viu a Alequina? Não foi essa a pergunta, trouxa! Ai, meu Deus do céu! Alequina! O carro dela tá ali! Vamos ver se ela tá perto do carro! Eita, pessoal! Eu não faço a menor ideia de aonde que a Alequina foi! Socorro! Ah! Ela foi sequestrada! Ah, não! Socorro! Alequina! Vou ter que salvar a Alequina, pessoal! Vou ter que salvar ela! Eita! Ai, calma aí! Eu tô na praça! Ai, meu Deus do céu! Ela deve ter sido sequestrada! Calma aí que eu vou ter que enrolar um pouquinho aqui pra dar 10 minutos, senão vai ficar muito ruim! Ai, cadê ela? Onde é que ela tá? Ela já tá gritando! Não era pra ter gritado agora! Alequina! Ai, meu Deus do céu! Ela tá na praça! O que ela disse? Ela tá na praça! Vamos ver na praça aqui! Alequina! Eu tô aqui! Cadê você? Ela não tá na praça! Dá mais uma pista! Eita! Eita! Calma aí, tem um sniper aqui! Ah, então acho que eu peguei o sequestrador! Deve ter sido aquele cara ali! Olha a cara dele de suspeito! Foi! Foi, 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 foi! Vamos ver o que ele tem pra me informar! Ei, cara! Ai! Foi você, né? Bosta! Vou ter que ir atrás dele! Ai! Para com isso! Eu vou ter que ir atrás daquele cara ali! Ele virou, ele virou! Ai, droga, droga! Eu perdi o sequestrador! Que bosta, que bosta! Eu tenho que pegar esse carro aqui! Foi! Vem, 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 vem! Dá um carro aí que eu vou ter que ir atrás do cara! Ai, meu Deus do céu! Quem pegou a Alequina? Alequina! Cadê você? Eita, ela tá aqui! Alequina! Te achei! Te achei, Alequina! Ai, meu Deus do céu! O que que houve com você? Acorda! Acorda, Alequina! Acorda! Eu não consigo me mexer! Acorda! O que que fizeram com você, Alequina? Te deram, te deram algum remédio? Alguma coisa? Eu acho que sim! Eu não consigo movimentar nenhuma parte do meu corpo! Agora movimentou! Ai, meu Deus do céu! Entra, entra no carro! Eu vou te levar para o hospital! Vem, Alequina! Vem, Alequina! Entra logo! Vem, vem, vem! Vem, vem se você consegue! Vem, vem! Isso! Eu consegui um pouco! Vai, Alequina! Vem, vem, vem! Calma, calma, calma! Andando, andando! Vamos embora! Ai, cara, vou ter que levar lá para o hospital, galera! Ambulância! Ambulância! Eu preciso de uma ambulância! Vai, vamos, Alequina! Vamos, Alequina! Sequestrei a ambulância! Sai daí, cara! Vaza! Ambulância agora é minha! Vai, Alequina! Entra aí, entra aí! Primeiro socorro! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Boa! Ai, ai! Vamos embora! Tá doendo tudo! Eita, não! Tá doendo! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vai, Alequina! Vamos rápido! Vou te levar para o hospital! Vou te levar para o hospital! Ok! Ai, caraca, caraca! É uma emergência! Todo mundo sai da frente! Ai, caraca, que droga! Tá ficando de noite! É aqui, o hospital é por aqui! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Aqui! Sai, galera! É bem aqui, o hospital! Vai, Alequina! Entra aí! Ah! Alequina, ela tá dentro do hospital! Eu tô muito bem aqui! Cadê tu? E aí, Alequina, a gente bugou! Dá para a gente ver a cidade inteira por aqui, olha! Que droga! Que droga! Eu tô mirando! Que droga! Que droga é essa? Que que é isso aqui? Olha! Tem um tubo aqui! O metrô! Eu sou o hospital mais maluco do mundo! Que droga é essa, Alequina? Chega aí! A gente... A gente conseguiu glitchar o mapa, velho! Que droga! Hã? Tô atirando! Quem tá atirando? Será que tem como furar o pneu de alguém? Vamo ver! Hã? Hã? Meu Deus! Não sei como a gente tá dentro do metrô! A gente tá tentando se fosse dentro do metrô! Calma aí, vamo... Não, a gente pode andar debaixo da... Da terra! Tô louca, Alequina! Bugamos o mapa! Irado, moleque! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, Alequina! Não dá pra me mover aqui, não! Alequina, aperta um! Aperta um! Você vai desglitear tudo! Que loucura! Que top, moleque! Galera, isso merece seu like, mano! Merece seu like! Só por causa disso! Olha que doideira! Calma aí, eu vou ter que espanhar aqui um veículo! Só falta aparecer um metrô aqui! Que legal! Entra no meu carro aí! Entra no meu carro! Que doido é isso! O que a gente tá fazendo, Alequina? Dentro do metrô! A gente bugou tudo! Entramos no hospital, saímos dentro do metrô, velho! Mas que droga é essa, mano? É que assim, né? Você entra no hospital, já sai já, porque você morreu, né? Será que isso aqui, então, é o céu? Será que é o céu, Alequina? Oi! Caraca, moleque! Olha que doido, pessoal! A gente bugou tudo! E a gente conseguiu sair! Finalmente! Que da hora, mano! Que da hora! Bem, pessoal, acho que eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui! Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa bagunça que a gente fez aqui no mapa de GTA V! Muito obrigado pra todos que assistiram! Até a próxima! Valeu! Falou! E fui! Falou! Valeu, galera! E aí 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 E aí